Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar um clássico do gospel, Sonda-me, da Guilherme Barros. Sonda-me, da Guilherme Barros e hoje eu vou analisar um clássico do gospel, e hoje eu vou analisar um clássico do gospel, e essas palavras que estão na música fossem sua, em que momento você está usando elas, entendeu? Então, Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, entendeu? É uma conversa com Deus, ou seja, uma oração. Então, aqui eu comecei, né? Bem suave, como se fosse uma oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Então, cantando, tem que ser a mesma intenção de oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Entendeu? Bem assim. Quebranta o meu coração, bem oração. Transforma-me conforme a tua palavra. Suave. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Entendeu? É tudo essa vozinha de oração. Entendeu? E assim por diante. Com um farol que brilha a noite e como Doce e sobra as águas Como abrigo no eterno Como Deixe a vida ser tua obra Quero ser a alta Mareia que se agrade Qualquer hora e em qualquer lugar Desde aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Ok. Então aqui temos o refrão com um pouquinho mais de intensidade, né? É aquela, pelo momento que a oração pega fogo, digamos assim, né? Então, como É mais assim, como um farol que brilha a noite Como um ponte sobre as águas Um abrigo no deserto É como um flecha que acerta o álbum Quero ser usado da maneira, entendeu? Aquele momento que você tá orando E aí o negócio começa a ferver mais em você Tipo assim, não chega a ser um cloror, tá? É uma oração ainda, tá? Não tem grito e tal, né? Mas é com mais energia, entendeu? Mais fervor Então ela canta Como um farol que brilha a noite Como um farol que brilha a noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto E aqui também tem um detalhe A letra, né? Isso daí na verdade é o papo da música Mas eu vou falar a princípio do refrão Uma coisa que acontece ruim Muitas vezes assim Se você pede pra mim ler o texto desse refrão A pessoa vai ler Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha aqui, acerto Sabe, a pessoa vai fazer com as pausas erradas Ou seja, a pessoa não vai saber exatamente O que ela tá falando Porque temos o fraseado aqui, né? Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o álcool Entendeu? Tem muita gente que não sabe pontuar essas frases na música Se você pede pra ler uma frase música Uma música como se estivesse falando normal Muitas vezes a pessoa vai usar Pontos e vírgulas Né? Falando assim Que não existem Entendeu? Ou então Vai atropelar pontos e vírgulas Então, como por exemplo Como um farol que brilha a noite Como Cadê ele? Entendeu? Pulo Tem que ser Como um farol que brilha a noite Vírgula Como ponte sobre as águas Vírgula Como abrigo no deserto Vírgula Como flecha que acerta o álcool Entendeu? E você também tem que entender Que assim Porque tem muita gente que fala Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Quando tá cantando Não liga essa parte Do Eu quero ser usado Entendeu? Porque aqui tá falando Por exemplo Se eu perguntar Pra algumas pessoas Tipo Ah Essa parte Como um farol que brilha a noite O que que tem? Como O que que é Como um farol que brilha a noite? Aí já aconteceu De eu perguntar isso pra alguém A pessoa fala É Deus Não Nessa parte não tá falando de Deus Tá falando É a pessoa falando Que como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto E como flechas Que acertam o alvo Eu quero ser usado Entendeu? É isso que a pessoa tá falando Ela tá falando Que como Do mesmo jeito Que essas coisas são usadas Ela também quer ser usada por Deus Entendeu? Então tem muita gente Que não Não deixa isso claro na música Entendeu? Vamos seguir Mas é mais ou menos isso Então você joga A voz com mais fervor Mas ainda com aquela voz de oração Como um farol que brilha a noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerto Alvo eu quero ser usado Entendeu? Com a mesma voz de oração Que foi um pouco mais intensa Diga você, Carol Diga você, Carol Eu me distraí com a luz. Eu tava bonitinha, foi mesmo por dia. Enfim, então essa segunda vez que ela repete o texto do começo da música, o que ela faz? Ela é a mesma forma de oração do começo, só que é um pouquinho mais, entendeu? Então, no começo seria Mais quatro, aqui já é É mais falado mesmo, mas ali na voz normal é falada. Antes tava meio puxado. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Agora tá. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Entendeu? E aqui o refrão, aproveitando que ele já entrou no refrão, o refrão é a mesma coisa. É um pouquinho mais do que o anterior, mas ainda com o formato de oração. Como o começo, o primeiro refrão tava Como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo Aí esse segundo é Como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo Entendeu? É mais articulado, com mais pontuações. Como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Isso é tipo isso, entendeu? Você vai aumentando aos pouquinhos. É isso aí. É isso aí. A criação do Senhor, venda-am qual she could, é o que Jesus v a criação do Senhor, e a criação do Senhor, e a criação do Senhor, Transforma-me, deixe-me, me usa-me, solta-me, solta-me, faça o fundo aos céus, deixa o Senhor saudar a sua vida agora. Transforma-me, deixe-me, me usa-me, solta-me, solta-me, Senhor, transforma-me, Então aqui, no comecinho dessa parte aqui do, sonda-me, é tipo o comecinho da música, sabe? Que você faz mais cochichado, mas sonda-me, quebranta-me, transforma-me, entendeu? É tipo isso. Então, sonda-me, quebranta-me, vai suado, transforma-me, entendeu? Tipo isso. Aí, o que ela tá fazendo? Aí depois, um pouquinho mais, eles começam a crescer a música, né? Porque eles vão repetir isso algumas vezes até chegar no refrão. Então, eles começam a aumentar a música, aí ela vai jogando ali os improvisos dela. O proviso de Aline Barros, ele é bem, ele é bem legal, assim, porque ele é simples, ele não é um improviso difícil de fazer. Eu acho bem legal que ela repete ali, eu fico assim, sonda-me, ela só bota mais pressão na palavra, sonda-me, entendeu? Ela vai colocando, ela não joga muito menino, afinal, ela enfeita muito, até porque eu acho que fica, que parte um pouquinho quando você tenta enfeitar. Tipo, a mensagem da música é uma meio que deixada de lado e é trocada por um enfeite. Tipo, pra você se mostrar ao invés de você mostrar dele, na música, entendeu? Então, aqui, a Aline Barros, ela não faz muito isso. Ela joga ali os improvisos dela, mas são improvisos assim que ela reafirma o que a música já tá falando. Então, por exemplo, enquanto tá ali o coro, sonda-me, ela tá, sonda-me, entendeu? Tipo isso. Sonda-me, deixa-me, deixa-me, sonda-me, transforma-me, deixa-me, sonda-me, transforma-me, Sonda-me, 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 s Mais brava Como abrigo No deserto Ela articula mais E deixa com mais Intuação Ela já vai jogando mais Essa é a história que eu preciso bem mais de fazer Eu acho que fica bem legal Continua a essência da música E você só reafirma o que você já está falando Ela vai ficar enfeitando Porque Se ela começa a enfeitar cheio de melismas Começa a fazer melismas O que vai acontecer? Todo mundo vai parar de ouvir Como um fará que brilha Que é a mensagem Né? Envolta Oração 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 É um momento Ai meu Deus É um momento Calma aí Pronto E usa Levanta as suas mãos A gente vai falando Solta-me Foi normal Levanta-me Transforma-me Tô falando aqui Tente-me Falando e cantando Levanta-me E sempre E sempre tentar ver O que você está fazendo nela Por quê? Porque isso faz diferença Entendeu? Você não vai cantar uma música Na qual a letra mostra uma oração Do jeito que você cantaria uma música Na qual a letra mostra um clamor Por exemplo Ou na qual a letra conta um testemunho Né? E assim por diante Não Você Ou então Cantaria um testemunho Por exemplo Uma música que fala de testemunho Como se fosse uma música Que fala de fé Por mais que o testemunho Tenha que ver com fé Ainda assim Quando você está expressando Sua fé Nem sempre é um testemunho Entendeu? E as vezes o testemunho Nem sempre exatamente É um exemplo de fé As vezes o testemunho É um exemplo do poder de Deus Do agir de Deus Ou coisa do tipo Entendeu? Então Sempre que você pega uma música Para cantar Tenta ver o que ela está falando Porque eu vejo muita gente Cantando música E eu entendo Assim Quer dizer Eu entendo Porque eu não estou ouvindo a letra Mas se eu peço para a pessoa Resumir Aquela música Uma palavra Pergunto para a pessoa O que ela está falando Então vamos lá Se for Pega alguma música Específica E a pessoa Ah Eu falo Resumir em uma palavra só Me fala o que está acontecendo Aqui nessa música E a pessoa fala Sei lá Ah Espírito Santo Eu Tá Como é que faz Espírito Santo Então na música Entendeu? Espírito Santo Não é um verbo Né? Espírito Santo É um sustantivo Então Você tem que Se ver O que você está fazendo Na música Para você conseguir cantar ela Entendeu? Uma voz de oração É diferente da voz Que você usa Para falar um testemunho Uma voz de um testemunho É diferente da que você usa Para 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 o amor E assim por diante Entendeu? Beleza Então gente Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau